E aí, pessoal do YouTube, do Blog da Informática, eu sou o Marcos Carvalho e hoje eu vou mostrar para vocês como resolver o problema do Windows Live Mail 2012 no Windows 10. O Windows Live Mail é um programa de controle de e-mails, um gerenciador de e-mails, que era muito utilizado e tem muita gente que ainda prefere continuar usando esse programa. No Windows 10, como as atualizações do Windows Live Mail pararam de acontecer, a Microsoft infelizmente abandonou esse programa, então no Windows 10, devido a algumas atualizações, ele pode dar esse tipo de erro para você, de ficar totalmente torto aqui algumas imagens. A gente vê aqui que ele está espelhando essa lateral, aqui olha o e-mail, então ele, em alguns computadores ele pode dar esse problema, mas é possível resolver sim, inclusive eu vou deixar um arquivo aqui para vocês, fazer o download, vou deixar o link na descrição. Vocês façam o download desse arquivo, vou fechar aqui, vou fechar aqui, esse arquivinho aqui, consertar, Windows Live Mail, WLM 2012, Windows 10. Então tem dois arquivinhos aqui, a gente vai usar esse RAM, eu vou clicar com o botão direito do arquivo que a gente já fez o download, vou em extrair tudo. Ao finalizar, é só executar esse programa, ele pode pedir uma permissão do aplicativo de um fornecedor desconhecido, você clica em sim, e ele roda o fix do Windows Live Mail. Vamos iniciar, vamos iniciar, é super rápido, tá? O que ele vai fazer aqui? Ele vai copiar uma DLL que chama D3D10Level9.dll da pasta do Windows para o diretório do Windows Live Mail. Então, olha, ele copiou aqui e jogou no Program Files x86 Windows Live Mail. Completou sem erros. Como eu tenho o Windows 10 que eu estou usando aqui, ele é um Windows 10 64 bits, o Windows Live Mail é um programa de 32 bits, então ele jogou aqui no Program Files. Se você estiver usando o Windows, se você estiver usando o Windows de 32 bits, ele vai jogar só em Program Files, tá? E aqui você dá o Enter, aí vamos ver o resultado. Olha, já corrigiu o erro. Vou fechar aqui, que eu não coloquei ainda a senha do usuário. Mas aqui a gente já vem, eu vou abrir uma pasta com arquivos apagados. Já está tudo aqui. E é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Quem quiser usar o Windows Live Mail, pode continuar utilizando, não vai ter esse problema do espelhamento, tá bom? Então, se foi útil para vocês, deem um like no vídeo e, se possível, se inscrevam no canal, que vocês ajudam a gente a ficar produzindo mais conteúdo para vocês. Um abraço, até mais, tchau, tchau.